Eu costumo dizer que eu vim cá com um objetivo, eu vim cá com um objetivo, mas esse objetivo, eu como disse ao João de Verão, o meu objetivo se eu vender, vendi, se não vendi, não vendi. Eu queria era conhecer novas pessoas, dar-me a conhecer a mim, porque não é só a venda de que nós fazemos aquilo que fazemos, mas a nossa presença, a nossa palavra, a nossa palavra de conforto, de carinho às pessoas, também é muito importante para haver uma química entre nós e vocês. As pessoas nem todas gostam de ver ou de pintura, mas o facto de nós nos conhecermos hoje é motivo para ser uma amizade para o futuro e é sinónimo que nós vamos ficar nos nossos corações e vocês vão ficar nos nossos. Portanto, a gente não vive só de dinheiro, a gente também vive de afetos e é nesse sentido que eu vivo a minha vida nos afetos, que são as coisas mais importantes da vida. Depois dos afetos virão outras coisas. Muito obrigado, até sempre.